Fala galera do Clóvis Melhor, hoje estamos com mais um vídeo de lançamentos do mês, agora é o mês de outubro, e como de costume, deixe seu like, se inscreva se não se inscreva, deixe seus comentários, se vai comprar, se não vai, alguma informação interessante sobre algum item, se a Pizzi traz ou não esses itens, tem muito item aqui que eu vejo que a Pizzi nem traz, também não tem muita procura, talvez seja por causa disso, então como de costume, começamos com os itens Tamash Web Shop, depois para os relançamentos, e por último os itens regulares, alguns itens regulares já tem data de lançamento do mês, então começamos com os itens Tamash Web Shop, sempre tem uns itens mais caros, esse aqui no caso, ele é um item que eu já falei dele aqui, não sei se foi setembro ou agosto, mas eles estão relançando ele, porém de forma loteria, ou seja, quem é membro Tamashii, tem um cadastro lá e tudo, eles vão sortear para quem vai ter a oportunidade de comprar essa Figo, então, por venda através de loteria, Robot Spirit, que é a Signature, Side MS, Penelope, Mobile Suit, Gundam Flash, Hathaway, 29.700 reais, de Robot Spirit, que é a Signature, SH Figures, Gavião Arqueira, Vingadores, 7.700 reais, de primeiro Filho Vingadores, por que que lancezitos com o regula, é, Tamashii, Web Shop, cara, lance como regular, velho, Viúva Negra, também versão Vingadores, 7.700 reais, The Metal, The Robot Spirit, Justice, Gundam, 14.300 reais, também da The Robot Spirit, Hyosomaru, bem legal, 7.480 reais, também Robot Spirit, PF, 78.3, Perfect Gundam 3, Head Warrior, versão de Perfect Gundam 3, Pô, tô misturando aí, também legal, Robot Spirit, 7.150 reais, SH Figures, Kamehider, Shinko Gold, Weapon, Silver, 7.700 reais, SH Figures, Kamehider, Eden, também 7.150 reais, SH Figures, Bulma, Planeta Namek, Indo para o Planeta Namek, 6.050 reais, toda Buma, é, limitada, em fora, Dx Shogokin, Compatible Armory Parts Set, Secundary, 13.200 reais, acho que já apareceu aqui, tá lançando de novo, Propca, Soul Gen and Grief Speed Set, Madoka Kanami, 6.050 reais, SHogokin, o nosso querido, nosso gigante, Dai Leon, 18.700 reais, caro, pra caramba, hein, porra, que, porra, se relançasse o Jasper, cara, Ultraman Z, Gama Filtry, 7.150 ienes, SH Figures, tá, temos também o Figures Zero, King Knight, 9.900 ienes, Figures Mini Karim Al-Azin, 2.420 ienes, Ultraman Zero, edição de 10 anos, peraí, é esse valor? 132.000 ienes, cara, quanto que dá isso, mano? Caralho, caralho, mano, de relançamento, restoque, sou Goku Sayajin, nascido na terra, crescido na terra, não nascido, cresceu na terra, 3.850 ienes, é o Goku versão base, 2.0, vou pegar, talvez eu pegue dois, pra colocar um com a face do Goku Giniu, itens regulares agora, né, não são relançamentos, não são itens regulares, celulares, Arlequina do Esquadrão Suicida, pô, essa eu vou pegar, 7.150 ienes, é, deixei, chegou aqui, Movie Versus, é, Siegfried, 23.100 ienes, temos também o Sai, o Kembu, Robot Spirits, 4.950 ienes, MS-09R, Rigdon, 2 Versus, Animi, 8.250 ienes, Robot Spirits também, Figuarts Mini, Zodiac, Zodiac, Zodiaco, 2.970 ienes, Figuarts Zero, Extra Battle, Kaido, The Beast, On The Piece, 14.850 ienes, SH Figuarts Kamerai, The New, número 1, aniversário de 50 anos, esse é o classudo, eu pegaria com 2.6.600 ienes, é, essa é da nova versão, né, cara, essa é da nova versão, né, ter um novo corpo, bem borrachado, e o SH Figuarts também, Shadow Moon, com o corpo emborrachado com o Kamerai-da, esse Kamerai-da 3, que saiu, é a terceira versão, 8.250 ienes, acho que esses 3 eu pego, esse Kamerai-da, esse que eu falei agora, Kamerai-da New, número 1, opção de aniversário, Shadow Moon e o Black. Tanjiro Kamado, Full Concentration, 7.480 ienes, Figuarts Zero, SH Figuarts Super Saiyajin 4, Sun Goku, 6.050 ienes, comprei, fiz pré-venda, vou trazer aqui no canal, tá, se Deus quiser, vai chegar rápido, tá, esse eu fiz pré-venda, esse eu comprei, esse eu não poderia ter deixado, tá, Goku é em outubro o sonho de todo mundo, Super Saiyajin 4. Outros itens, porque esses itens apareceram aqui, não apareceram lá embaixo, são itens também limitados, tá, possivelmente esse é de evento, mas não que, não tava, é, esses aqui são de evento, parece, não, na verdade não, são itens que são vendidos em todas as odds, porém, são limitados, são fabricados em poucas peças, Figuarts Mini Karim Hal Azin, 2.420 ienes, Super Saiyajin Goku, Clone, Dragon Ball Games, Barrel R Exclusive Edition, é o clã do Goku, cara, pegaria, mas só pra fazer custom, pega essa cabeça do Super Saiyajin aí, e o The Metal Robot Spirit, que é a Signature Site, o de Kubei 30, 13, porra, fala aí, direito, 28 de outubro, finalzinho do mês aí, The Metal Robot Spirit, e aí, cara, ó, aqui eu peguei o Goku, só o Goku Super Saiyajin 4, que eu peguei aqui, mas tem interesse nos Vingadores, nos Vingadores, na Bumba, o Dali não vou nem falar, não, cara, nem, não passa a vontade, o Goku Base, a Relequina, os Super Saiyajin 4, eu peguei, os dois Kamerhiders aí, especiais, e só, e você, vai comprar alguma coisa no mês de outubro? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, e são os lançamentos do mês de outubro, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho